Deixa eu ver se o áudio tá saindo Alô, alô Alô, alô Oh, mas tá instantâneo Oh, mas tá instantâneo Não tem nem delete Tem nem delete Tem nem delete Amém Tchwala Tchau 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Eu vou dar uma explosão aqui Ebolição E olha, quem que você quer furar aí? Olha aí. Não dá um ato aqui. Não. Ai. Não dá um ato aqui. Tá parecendo saco o bagulho. Lotada a nota. Consegui. Não quis mesmo. Milagre é esse que não tem ninguém aqui. Sai daqui, sai daqui. Tá onde? Em cima? Tá no telhado, mano. Acho que sim. Tá no telhado. 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 E aí Não é possível Como que não morreu? Mano do céu Só tiro no globo Ah mano, o cara tirou na minha cintura Me matou primeiro Uma merda Não é possível Não é possível Caralho mano, eu jurei que eu ia matar aqui doidão, pelo amor de Deus Não Fiz muita coisa, graças a Deus Tá vivo? Ó, pensei que você tinha morrido Ih, pegaram o contrato aqui Você tá com arma? Matou 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 Você me falou dez vezes que a arma era de um tiro e não deu teco nele? A mira tá péssima pra atirar de longe Desce porra Velhíssima observação meu cara São os mesmos caras né Vai É foda né mesmo É foda 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 Ah É foda É foda É foda É foda É foda Nem vi da onde É foda 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 Fala, manitos! Desliga a estreia aí, burro! Hum, hum, could do! Desliga a estreia aí, burro! Ah, não prendeu? É? Como é que você sabe? Qual é que o cara tá parado? Por que que tem um boot aleatoriamente? Isso tá muito caro, Cid, na moral! Hum, travou daqui a mais! Oh, incrível! Como é que eu escuto só o tiro, bicho? A gente não veio da oitava e na bala? Lá atrás mesmo? Não identifiquei não, vou estar te falando bem a verdade Ah, vai tomar no boot! Ah, tinha dois ainda, mano! Eu quase matei o cara! Vai! Que isso, mané! Vai! 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 Bora, bora, bora! Nossa, Sid, esse trem é alto, viado. Você liga esse trem no meu ouvido, Zé. Hum, vai sim, já zicou já. Ok. Ah, tá. Ah, tá. Aquele dia lá foi nosso auge mesmo, Zé, não volta mais novo. Você tá ligado, né, Sid? Aquele dia foi nosso auge, não volta mais não, fi. Ah, tá. 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 Onde está? Onde está? Onde está? Eu já estou aqui embaixo, não dá não Marcou o trem lá embaixo, eu fui direto Não, pode ficar à vontade aí, executa uns caras aí Vamos ver Que isso, velho, tem vã demais nesse outro? Milagre, viu? Que eu olhei pra cima e estava descendo Favela toda Ué, você não falou que não tinha ninguém? Caralho No telhado aqui mesmo? Não Aí, fodeu Marreu, marreu Acho que eu ouvi, é mesmo Acho que eu ouvi, é mesmo Nem sabia que dá pra subir no elevador Seed Para subir no elevador aqui, eu vou meter o louco Sim 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 Come. Vai. O que é isso? Estamos aí, né? Botico Place? Melhor tag que eu já vi no squad O que é isso? Tá famoso assim mesmo? Que liga isso, hein? Eu já estava atirando Eu cheguei na frente aqui, eu ouvi os caras falando, Cid, calma aí, porra Será que eles matou o cara que estava aqui? Eu ouvia conversando aqui, não há mais gente O que é isso? Tá, tá? Vai. Seed, entendi nada, viado. Tinha dois caras conversando ali, só. Você não tava conseguindo ouvir, não, né? Tinha dois caras trocando a má ideia ali, só eu não localizei esse cara ali, ó. Será que eles não eram os mesmos que estavam trocando? Bizarro, mano. Mas um dos caras matou e morreu? Não, certo, entendi essa conta, mas tipo, tinha mais dois caras conversando ali na mesma hora que eu matei os caras, só eu achei esquisito. Botico Gameplays morreu, sacanagem. Ah, foi eu que matei ele ainda. Era o cara que tava trocando ideia comigo ali. Falei que ele tinha a melhor tag do jogo e falasse que é um autógrafo, mó desumilde. O negócio é horrível. O jogo dá muita pouca grana, né? O que é isso, isso aí fortaleceu demais Ai, fode Tranquilo aí, que dinheiro tá facinho de achar nesse jogo aqui Hum, pensei que era dinheiro Aí, agora deu bom Nossa, agora deu bom pra caralho Vai reclamar Hum Vai jogar, não? Achei coisa boa aqui Eu vou pro meio ou eu vou pro canto? Não, aqui Como é que é? O que é isso? Toda saudade é gostoso, tô entendendo seu ponto de vista Oh O que é isso? Regio de assalto marcado Hã? Identificou? Ah, manito Sai daqui, porra Fica no mesmo lugar que eu, não Tadinha ameaçadita, manito Manucozito Tadinha ameaçadita, manucozito Tadinha ameaçadita, manucozito Aquele que saiu fora lá, é esse que parou aqui. É melhor a gente ir mesmo, que é o gás. Assustou? Mano e sal. 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 Tomar um tiro aí na Davi vai entender nada. Mano e sal. Mano e sal. Exatamente. Mano e sal. 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 Qual que é essa loja preferida de eletroeletrônico, Sid? Mano e sal. Eu? É isso. Lotô, lotô. Boa Agarrou bem Nossa, meu carinha Tá querendo não Nossa, aí eu ia por trás Olha o gás aí, bu A porra desse bicho aqui Não tô querendo segurar na parede Morreu pra quê? Sério? Ah, eram os caras que a gente ouviu Eu olhei, olhei e não vi esses caras Eu não gosto de jogar junto Ué, eu tô andando pra frente Eu tenho que ir pra onde? Tem loja aqui pra frente ou é pra mim naquela ali? Não, mas aquela ali tá fora do gás Vou ter que mudar meu curso todo Ah, se você me quebra, viu, Zé Tem como você ser menos burro, não? Marca a porra da loja, meu filho Tá dormindo? Deixa eu saber se é no primeiro, se é no décimo Hum, meu Deus do céu, hein Eu vi o incidente, ele Sim, senhor, senhor Não, cai safe Não, cai safe Não, mete a cara na fonte Sério? Opa Descer ali na frente também Foi embora, foi embora Agora tem arma pra caralho Vou carregar até 10 se você quiser Vai subir ali? Oba Tranquilo? Vai subir não, Cid? Aqui, ó Na ponta Aqui, ó Não escuta Não escute o que você tá falando, amigo Não escute Cadê você, Cid? Porra Tá vendo a escada aqui? Não, caralho Tá marcado Pega a arma, meu filho Os caras tão aqui perto Onde estás, banudo? Manito Ah, manito Tá aí, manito Manito, boludo Valeu 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 Tem cara atrás Tem cara atrás Tem cara atrás Tem cara atrás Tem cara aí Você não ouviu Você não ouviu Que cara na casa Ali, bicho Você tem munição? Não Eu tô com caixa Opa Opa Ali, ó Ali, ó Matei 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 Um que tava aqui atrás Naquela casa Fechou pra ele Fechou pra ele Não fica parado Não fica parado Calma, manito Calma, manito Calma, manito Calma, manito Você vai viver Manito 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 Aqui, manito Dois manito dentro do banheiro Caralho Caralho Que cruzagem, mano Puta que pariu Nossa Que agonia, véi Nossa, gente Pera aí Que eu preciso me recuperar Depois desse final Aí, véi Nossa Menino Só